As marcianas vêm com uma bela canção nesse momento No caso a Celina, que é a filha do saudoso João Mineiro E essa homenagem vai para os dois João O João Mineiro e o João Sanfoneiro, né? Não é isso, Celina? A gente canta essa música na televisão É, essa música é do nosso diretor, da nossa gravadora, né? Da Verdade, né? Da Verdade Brasil, do Ney, do Vitor, né? É do Ney, do Ney Nando, né? Fez essa canção maravilhosa para nós, né, Celina? É, ele fez, um dia eu estava sentada com ele Ele falou, você me fala um pouquinho do teu pai Porque até hoje eu sonho com meu pai todos os dias Principalmente agora, esses dias Aí ele chamou a Mara e falou Mara, manda isso daqui para a Celina A hora que eu ouvi, então é até difícil para mim cantar essa música Então é a história dele, a minha história, né? Se você não conseguir cantar, não tem problema Não, mas a gente vai A gente vai entender Mas eu preciso que você tente, pelo menos Com certeza, aliás, se eu vim dar oportunidade Eu quero oferecer para a Vanessa Ramos, que adora, né? Vanessa, vai para você, minha querida Saudade, saudade do pai Isso As marcianas Vanessa Ramos, para você e para toda a sua família Obrigado por tudo que você representa para as marcianas É isso aí, obrigada, Vanessa Beijo para você, muita saudade Aí, Vi, grande paizão Vai um beijo para você, tá? Me perguntaram, então vou dizer O que é ser, o que é ter sangue de um violeiro De ter nascida no beijo da viola Vivi e cresci num lindo celeiro Em poucas palavras vou te contar Vou tentar te falar um pouco do meu pai O homem mais simples que conheci O olhar mais amigo que no mundo eu vi Desde criança, eu respiro música E ao lado dele, seus passos segui Se hoje sou a pessoa que sou A artista que sou Com ele aprendi Quero fazer o que ele mais fazia Levando alegria Por onde passava E ao lado de Deus, meu anjo E ando e cuidando dessa minha estrada Violenta Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai, meu parceiro Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai, meu parceiro Meu amor Meu herói Meu pai O eterno João e meu Meu pai Te amo Desde criança, eu respiro música E ao lado dele, seus passos segui Se hoje sou a pessoa que sou A artista que sou Com ele aprendi Quero fazer o que ele mais fazia Levando alegria Levando alegria Por onde passava E ao lado de Deus, o anjo E ando e cuidando dessa minha estrada Violenta Violenta está chorando Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai, meu parceiro Violenta está chorando Eu também choro com ela Saudade do violeiro Que me deu a vida Meu pai, meu parceiro Não é fácil Não é fácil Obrigada, Ney Obrigada Foi o maior presente que eu ganhei da minha vida Meu diretor Muito obrigada Nós temos Algumas imagens também Que eu gostaria que você olhasse Que você olhasse lá para a tela Do terra da padroeira E Escreva para a gente O que esse momento representa para você Meu Deus Nossa Meu Deus Ai pai, como eu te amo Como eu queria te falar tanta coisa Não deu tempo Fizeram uma maldade muito grande Por mim e com meu pai Mas ele veio E sabe que nada era verdade O único homem que eu amei na minha vida Eu amo E meu pai Meu Deus Eu sonho com ele todos os dias Eu te amo, pai Eu te amo, te amo Te amo, te amo E eu sei que ele está do meu lado Toda hora Eu fico na minha casa Sozinha Com os meus gatos E eu sinto ele comigo Sabe Principalmente agora Nessa pandemia Eu nunca subi no palco Que eu não sinto ele do meu lado Sabe É meu amor Minha vida Meu pai Pena Que eu não tive muito tempo com ele Pena Muita pena Me dói E a saudade É uma dor que nunca ninguém tira Só Deus para dar força para a gente Muito Por favor, vocês sentem-se para recuperar um pouco Porque a emoção Como é que nós vamos seguir o programa com essa emoção? Eu falei Eu avisei que seria assim Ai, ai Dá bem que tomar aguinha para tomar aqui Vem tomar aguinha Enquanto isso eu vou falando do nosso Weber Isso aí, vai Eu vou falar do meu lado Eu vou falar do meu lado